Música A cesta lotada de itens produzidos pela Agricultura Familiar de Mato Grosso foi entregue pelos técnicos da EMPAER ao presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado João Batista. A ideia foi mostrar o potencial do segmento, o que quase tudo aquilo que chega à mesa do matogrossense pode ser feito aqui mesmo no estado. O ato é parte da campanha Apoie o Agro Familiar, criada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Entidade, o Sinterp. O sindicato tomou uma iniciativa de realizar uma campanha que vai circular nos veículos de comunicação das mídias sociais sobre a importância da agricultura familiar para o estado de Mato Grosso e o que ela precisa para se desenvolver, para crescer, para gerar mais emprego e renda nas comunidades rurais. A sociedade, de um modo geral, acha que Mato Grosso só tem soja, algodão, milho e, na verdade, nós temos inúmeros produtos. Poderíamos ter muito mais se o estado desse mais condições, tivesse um olhar mais importante para a agricultura familiar. Dados da EMPAER apontam que o estado conta hoje com mais de 100 mil famílias atuando na agricultura familiar. Ainda segundo a entidade, praticamente 100% do que é produzido fica aqui mesmo em Mato Grosso. No entanto, apenas 35% dessas famílias contam com o atendimento da EMPAER. Existe a possibilidade do estado produzir tudo o que consome aqui dentro. Basta investir na agricultura familiar, numa assistência técnica pública, gratuita, e que permita a esses agricultores assentados e tradicionais terem a condição de acompanhar os grandes produtores. O presidente, em exercício da Assembleia Legislativa, se mostrou solidário ao tema e apontou que o assunto tem sido pauta recorrente na Casa de Leis. Aqui nesta casa já temos alguns parlamentares que têm tradição na defesa da agricultura familiar. Então nós vamos unir força, junto a esses parlamentares, com os profissionais da área técnica e com os pequenos produtores, para que o estado de Mato Grosso, que já faz um largo investimento na agricultura, principalmente no agronegócio, nas grandes produções, destine também um pouco dos seus recursos e do seu olhar para a agricultura familiar, que tem muito a contribuir com a economia do estado de Mato Grosso e com a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Durante a visita ao parlamento, eles apresentaram demandas e falaram da preocupação com a possibilidade de fechamento da EMPAER, cogitado pelo governador do estado. Nós também temos a intenção de sua excelência, o governador Mauro Mendes, desistir dessa história de extinção, e sim fortalecer a EMPAER, dar a ela um orçamento digno para que nós possamos, repito, fazer a pesquisa, fazer a assistência técnica, fazer a assessor rural, para que o agricultor possa desenvolver e crescer. E Mato Grosso, deixar de importar mais de 70% das frutas, verduras consumidas do estado. Olha, eu quero acreditar que o governador já teve informações depois que o levaram da necessidade de fechamento dessa empresa. Ele já teve informação suficiente para saber que nós não podemos cometer um crime dessa natureza. Então, como eu já falei, nós temos vários parlamentares aqui que são devotos dessa causa e que vão nos ajudar a não só manter a EMPAER, mas também fortalecer a agricultura familiar. EMPAER 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 EMPAER